Olá pessoal, aqui da Personal SA, e hoje eu quero falar com você, que é Personal Trainer, sobre a importância de fazer uma ficha inicial com alguns parâmetros para você saber sobre o seu cliente, para você entender quais são os pontos fracos do seu cliente, quais são os pontos fortes e o que você deve pensar para fazer com essas informações. Bom, na Faculdade de Educação Física, a gente aprende a fazer aquela avaliação física inicial, aquela avaliação com as medidas antropométricas, peso, percentual de gordura, massa magra, enfim, as medidas do tórax, da cintura, do abdômen, é importante? É importante! E nessa avaliação tem uma coisa muito importante que você deve saber, é fazer a anamnese do seu cliente. E nessa anamnese, você vai lá e faz várias perguntas, várias perguntas importantes que vão trazer informações que você deve utilizar como para tomar cuidado e para potencializar o treino do seu cliente. Então, você deve perguntar quais os medicamentos, se ele já fez cirurgia, se já ficou hospitalizado, quais as dores nas articulações. Então, essas informações você vai levar para o seu treinamento. Enfim, então vamos lá! Segundo passo, você vai continuar fazendo as medidas? É bacana você ter um controle aí, se o aluno quer emagrecer, se o aluno quer ganhar massa, se quer perder gordura, é bacana. Mas, o que você deve fazer para dar um conteúdo a mais, para você avançar ainda mais na sua carreira como personal trainer, é fazer uma avaliação de movimento. De preferência, uma avaliação tridimensional. E por que é importante fazer uma avaliação tridimensional de movimento? Vamos lá! É, vou pegar uma história aqui de um dos nossos clientes. Então, um dos nossos clientes, chamado André, o que aconteceu? Ele veio procurar a gente com muitas dores nas costas, com duas hérnias de disco, com joelho machucado porque ele tentou correr porque ele estava acima do peso, com ombro machucado porque ele tentou fazer musculação porque ele estava acima do peso. E, através da avaliação tridimensional de movimento, nós identificamos vários pontos fracos nele. Vários pontos nas articulações e nos movimentos integrados que a gente precisava facilitar nele. A partir do momento que a gente começou, a gente avaliou, a gente pegou o diagnóstico e a gente traçou um planejamento de facilitação no aquecimento dele, na parte de preparação do corpo, o que a gente fez? A gente inseriu tudo o que a gente precisava facilitar, que a gente tinha identificado de pontos fracos. E aí, ele foi desenvolvendo, ensinamos a técnica dos exercícios e, em um mês, no máximo, ele já não sentia dores nas costas. Em dois, três meses, ele já estava com muitos resultados e, hoje, o André, ele corre maratona. Ele corre 42 quilômetros sem mais problema no joelho, sem mais problema no ombro. As duas hérnias de disco dele estão lá, mas ele nem sente mais. Enfim, mas tudo porque a gente identificou através do quê? De uma avaliação de movimento, onde a gente identifica os pontos fracos dos clientes. E a gente também identifica os pontos fortes. E nos pontos fortes, a gente vai lá e potencializa. E a gente já pode treinar para dar resultados rápidos nos clientes. Enfim, então essa é a dica técnica de hoje, que você precisa ter aí no seu, como treinador, no seu portfólio de conhecimento, avaliação tridimensional de movimento, certo? A propósito, aqui na Personal SA, nós vamos ministrar a imersão em avaliação 3D nos dias 19 e 20 de outubro de 2019. Aqui no CT Personal SA, no novo espaço. Então, se você quiser saber mais informações para você aprender a avaliar os movimentos de forma tridimensional, fazer um checklist de todas as articulações dos seus clientes, saber identificar quais são os movimentos nos três planos, no plano frontal, no sagital, no transverso. Saber um protocolo básico para você aplicar em uma aula experimental quando você for chamado por algum cliente que quer conhecer o seu trabalho. Saber um protocolo avançado de avaliação tridimensional de movimento, de movimentos integrados para você se tornar um treinador de última geração. E detalhe, nós vamos ensinar como você vai lucrar com essa avaliação de movimento. Apenas cinco avaliações de movimento que você fizer, você já paga o investimento no curso. Então, nós vamos ensinar para você fazer cinco como meta, depois dez, quinze, vinte, quem sabe fazer cem avaliações físicas de movimento, quer dizer, no ano, para você se tornar um treinador de última geração, aumentando o seu faturamento. Então, não se esqueça, dia 19 e 20 de outubro, aqui na Personal SA. É isso aí, um grande abraço.